Se acomode na sua poltrona, no seu sofá, é galera, vai começar aqui agora os melhores momentos do programa ESPN FC Com o Zinho, Daniela Boaventura, com o Mauro Naves e o Pascoal Os créditos são do canal ESPN Brasil, link na descrição como Créditos Grupo Disney Galera, separei aqui pra vocês somente os melhores momentos do programa Porque é o seguinte, Flamengo perdeu ontem, jogou com o time reserva, pensando no jogo de quinta-feira contra o Penharol E aí, será que vai dar tudo certo? Tomara né, tomara Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, pegue a pipoca, pegue o prato de comida E senta aí no sofá porque o vídeo é grande, vamos lá pro vídeo então galera, simbora A noite de ontem, entre Grêmio e Flamengo, todo mundo poupado pensando na Libertadores da América O Fogo tem 56 e o Flamengo tá com 45 nesse momento Vai a 48, iguala o número de jogos 27 e fica a 8 ainda Muito tempo, muito bom E 5 do Palmeiras, que é outro que tá voando No ano passado, nessa rodada, o Botafogo tinha 14 na frente do Palmeiras Mas o ano passado é fora da régua né, o ano passado não dá pra gente botar ali na medição Porque o que aconteceu no ano passado não é uma coisa comum, não é uma coisa usual Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô dizendo que tem que abrir mão do Brasileirão Mas se tinha um jogo... O Flamengo perdeu em casa pro Penharol Sim A única condição de ganhar do Penharol é igualar primeiro na parte física No confronto, que o Flamengo não venceu esse embate no jogo O Flamengo teve mais chances que o Penharol Eu tô misturando os jogos porque eu quero justificar a minha opinião do Tite ter poupado Ah, perfeito Porque fisicamente tem que tá muito inteiro pra reverter o resultado Só com a técnica não vai ganhar do Penharol Não vai ganhar só na técnica Tem que fisicamente tá muito inteiro E é um time que vem sofrendo com isso Com os desgastos, com os problemas físicos, com os problemas de contusão O Arrascaeta e o De La Cruz, eles estão sem jogo Não é que eles estão mal fisicamente, eles estão sem jogo Eles não tão jogando O De La Cruz é aquilo que a gente viu do jogo do Flamengo com o Penharol Aquele é o De La Cruz? Eu vou repetir o que eu falei aqui depois desse jogo, Pascual Os jogadores do Flamengo ou eles estão voltando de lesão Ou eles estão cansados Ah, que se olhar a preparação física Sim, e acho até que o time nesse jogo, muito sendo dos garotos Por não ter um tempo muito específico em campo Não terem minutos jogados Eles cansaram no segundo tempo Muitos... A gente viu alguns jogadores caírem em rendimento no primeiro tempo Foi espetacular no segundo tempo e já nem tanto O goleiro do Flamengo, o que ele foi fazer naquela bola, tirar de bico? É permitido pro goleiro pegar a bola com a mão É o único que pode pegar a bola com a mão dentro da grande área E não é falta, não é pênalti, não é nada Ele pode pegar a bola com a mão dentro da grande área, é permitido Pra que ele dá um bico daquele na bola? A troco Então, tem coisas que a gente bota na conta do Tite Que não são da conta do Tite O Cleiton O Cleiton tem futuro Sabe jogar Ele com um pouquinho mais de rodagem Com um pouquinho mais de pegar um pouquinho mais o ritmo de jogo O sentido do jogo Ele não é mau jogador, ele é bom jogador Eu acho que ele tem jeito Tem jeito de ser um bom, vai ser um bom zagueiro Não tenho dúvida disso Mas é que o time do Flamengo Agora já estão dizendo Ah, agora só falta dizer qual é a data que o Tite vai sair Mas já? Ah, mas não funcionou com o Rogério Senna que foi campeão Não funcionou com o Dorival que foi campeão Você acha que vai funcionar com o Tite? Não sei Não sei Eu sei que uma parte da torcida Nem sei se é boa parte Uma parte da torcida Não tem nenhuma simpatia pelo Tite Não sei se é pelo estilo de jogo Pelo formato de trabalho Pelas declarações do Tite Como ele trata as coisas do dia a dia Eu não sei Eu sei que tem gente que não gosta Eu acho que nem tudo é culpa dele Ele tem algumas culpas? Claro que tem Ele tem algumas Por exemplo, no jogo contra o Flamengo A gente passou aqui no jogo do Penharol A gente passou o programa inteiro falando assim Para que que vai trocar o volante? Para que que vai mudar o volante? Não, porque um é mais marcador Porque o outro não sei o que Deixa o cara jogar Mas o Pulgar há pouco tempo aí não era para mídia o cara? Ele estava bem A Copa América do Pulgar foi em Lisboa Não, o time A seleção do Chile está um horroire Não é só a Copa dele Ele foi para a seleção do Chile nessa data FIFA Se machuca e joga só o segundo jogo Ele já não voltou legal E aí o Léo Jogando bem O Léo Ortiz Jogando bem O Léo Ortiz está na relação dos 40 da seleção brasileira Sim Está na relação dos 40 Ninguém merece, né? Seleção brasileira, né? Ninguém merece, né, cara? É só um jogador começar A dar alegria para o torcedor do Flamengo Que o técnico Dorival já quer convocar Caraca, velho Errado aí, né? Então tem uma contramão nisso aí Tem uma contramão Aí, bom, aí eu fico só pensando aqui O Flamengo vai O Flamengo tem tudo O Flamengo descansou o time O Flamengo botou O Flamengo vai preparar Eu acho que o Flamengo tem agora Hoje e amanhã Segunda e terça Porque quarta-feira não vai fazer nada Específico para o jogo na quinta Então tem hoje e amanhã Dois dias Para o Tite Dá para fazer um treininho também lá Dá para fazer um posicionamento Dá para fazer um posicionamento Uma finalização, alguma coisa assim Agora O Tite tem que fazer o treinamento De pegar no braço do cara E posicionar Eu quero você aqui Eu quero você aqui A bola vai passar aqui Aquele pequenininho Ele passa aqui Entre o meio Ele passa aqui No corredor Entre o volante E o zagueiro Está vendo aqui? Ele vai passar aqui Precisa dar um passinho para trás Ele não precisa fazer Grande modificação no time É um passo para trás Um passo para frente Aproximar um pouco Os caras do meio Eu Com sinceridade Aquele jogo do Pernal O Flamengo jogou no Baratavoa O Flamengo não pode jogar no Baratavoa Uma série de erros individuais Que contribuem para que não funcione também Também Eu fico imaginando Será que o Tite não treina? Todo torcedor acha que o Tite treina errado Que o Tite se é péssimo Será? Será que é assim? Será que ele chega lá e arrasca Você vai de lateral esquerdo aqui Que eu estou pensando agora Não, não faz isso Não, é posicionamento É movimentação Movimentação Mas enfim Contra o Pernal Gente O que errou individualmente Principalmente aqueles que O time mais precisa Já complicou Não quero passar pano no Tite não Não vai Comer Réveillon Não vai Você pode ganhar os três títulos Independentemente disso Está claro que não teve uma identificação O Flamengo não vai continuar com ele Agora se cair em quinta-feira Se perder Troca, não troca Paga a multa É outra coisa Mas se acha mesmo ganhando 8 e 300 é o multa O Donival ganhou dois E não ficou Quando os caras acharam que não tinha Primeiro que é um ano de eleição Já existiu um candidato Que é o BAP Que na última pesquisa Se eu não me engano Inclusive apareceu à frente Da situação Que é o Rodrigo Dunsch Que já deu uma declaração verbal Falando Se eu for eleito Tem três, né? Tem o Maurício Gomes Não é o meu treinador Não tem mais Não tem mais Acho que com tudo Que aconteceu até hoje Hoje Até o jogo de ontem O ambiente não é Para o Tite continuar lá E eu acho que ele entendeu também Agora fica naquela O Cruzeiro resolveu agora Em cima do jogo decisivo Tudo bem Muito diferente Porque joga em casa A sua americana E ganha de dois fora Diferente do que o Flamengo Vai enfrentar Tendo perdido o primeiro, né? Outra situação Outra situação Mas deve ter passado Na cabeça da diretoria agora Segura o Tite Porque se perder Na quinta Todo mundo vai dizer Porra, mas vocês não sabiam Que tinha que ter tirado antes Porra, puxa vida Não sei Mas não vai Não vai mudar agora O Cruzeiro mudou, né? Ganhou 2x0 E mudou Mas é outra situação Vai jogar em casa Com vantagem Agora, visto o que vimos Com Rogério ser campeão brasileiro Por sinal, o último, né? Os últimos quatro Campeonatos brasileiros Do Flamengo Foram muito ruins Coisa de quarto lugar De quinto lugar Não brigou pelo título E nenhum deles Ah, mas ganhou outros títulos aí Ganhou Libertadores Inclusive Copa do Brasil Ok Mas nem com Dorival Chegou a brigar Mas enfim São quatro anos Para um time que Gasta 500 milhões 600 milhões Por ano no futebol Tem que brigar por tudo Sim, é muito dinheiro Você imagina Não ganhando nada esse ano Nada do ano passado Nós estamos falando De mais de um bi De custo do futebol Que levou A um campeonato carioca É Realmente O torcedor fica maluco Um bi de custo do futebol Sem investimento, né? É, não Falando só de gastando ali Folha, salário Pagando fisioterapia Paga no departamento todo Não estou falando nem só Do elenco, não Mas enfim Agora, o jogo de ontem Não acho que tinha Tanta gente sem ritmo, não O Carlinhos vem sendo usado O Matheus, vocês estão ok O Lohan desapareceu Tá bom, mas Aí o Pascoal tem razão Desapareceu quando você tinha Opções pro lugar dele Não dava pra tirar o Luiz E botar o Lohan Mas o Lohan não joga ali Mas quem que vai tirar? Não teve ninguém machucado ali O Lohan A própria torcida também Tava pegando no pé dele Sim Por uma questão comportamental O Matheus Rosalto chegou a jogar O jogo que o Matheus foi titular Era um jogo que todo mundo queria o Gabigol Pô, mas vai de Matheus Vai, tira Deixar o Gabigol no banco Jogou o Matheus Ah, mas aí não tem jogado mais O Wesley tem jogado O Davi Luiz tem jogado O Carlinhos podia ter decidido O jogo a favor Onde tem sido utilizado Não é possível que o Carlinhos Esteja fora de forma Ele tem sido utilizado sim Ele além de não fazer Eu diria uns dois gols Umas duas chances boas Que ele teve Ele ainda foi expulso Ajudou a prejudicar Aquela cara Então assim Quem mais ali? O Alan no meio O Ayrton Lucas da esquerda Tá sem jogar? Tá sem ritmo? O Ayrton Lucas não jogou bem Tá bom, mas jogou bem É outra coisa Agora Ele tá dizendo que assim Não é um time que tá Dez jogos sem jogar Foi lá buscar o sub-20 Os garotos que começaram o jogo Eles tiveram uma performance No primeiro tempo Muito boa E caem vertiginosamente Na etapa complementar No aspecto físico O Tite vai mudar o time Mas os garotos O lance do último gol É maravilhoso O gol do Flamengo Sim, que ele sai Arranca com a bola Everton É É o Everton É o Everton É o Everton É o Everton escrito diferente Ontem precisava de crachá, né? Não, não Não, mas ele jogou Inclusive foi elogiadíssimo no jogo O Everton Também não faz muito tempo E não faz muito tempo Nossa, ele faz jogada ali Ele dribla todo mundo O nosso nosso segundo gol Ele entra na área Não, driblando todo mundo O marquezinho da rebote Ele vem jogando Então não é que tava todo mundo sem ritmo Nossa, despencou no segundo tempo Não, não é sem ritmo Eles caem fisicamente Despenc é o time titular Aí você vê o Arrascaíta despencando Você vê o próprio Delacruz Olha a arrancada dele aí, Mauro Olha a arrancada dele aí Traz de você Nossa, maravilhosa Olha, meia lua Puf E esse menino aí fez o gol do Mundial Felipe Tereza O que o Flamengo ganhou Foi esse menino aí É o Felipe Tereza Felipe Tereza Bom, mas enfim Agora, não adianta ter jogado bem A frase do Tite Talvez faça sentido Nós jogamos Eles ganhamos Mas e aí? Aí que ficou mais distante mesmo Agora, tinha outra alternativa? Acho que não tinha É pra esse jogo Talvez não, né? Não tinha O Marcelo, treinador do Grêmio Pensando no resultado da Libertadores Ele fez cinco jogos Esse gol aí, não? Te lembra o Estevam? Eu adoro esses meninos Que andam entrando pela direita Cortando e batendo Ele bate bem na bola Pegou encheio na bola O Marcelo, que foi técnico do Grêmio Foi técnico do Flamengo Saiu do Flamengo invicto no profissional E estreou com vitória pelo Grêmio Então, quer dizer É um cara que tem O Zinho conhece melhor ele do que a gente O cara que tem Marcelo Fera Ele se deu bem ali O cruzamento é do Edenilson Com o gol do Diego E as mexidas foram juntas Eles entraram juntos os dois O técnico fica super feliz Dá uma mexida E funciona uma jogada dessa Agora Olhando O Flamengo indo Olhando antes do jogo O Grêmio tinha muito mais chance de ganhar Era muito mais improvável O Flamengo ganhar com esse time aí Em cima da hora e tal A gente nem sabia se o Tite ia ou não ia Se mandava o filho Mandava o Kleber Enfim Natural o Grêmio brigando lá Pra sair desse sufoco Natural é que o Flamengo não ganha esse jogo Pra ganhar Se ele tivesse a dois pontos do Botafogo Ele teria Levado todo mundo Ou metade Enfim Inclusive Que eu não sei se vai jogar O volante O Ortiz Vai jogar É titular ou é o Pulgar na quinta Bom Porque ele também não foi Essa é uma questão que está sendo definida Vamos esperar Na minha cabeça está definida Na minha cabeça está definida Os dois não viajaram Joga o Léo Ortiz Mas o Pulgar também não foi Então por que ele jogou o outro Pulgar Nem o Gabigol Não foi também Também não foi O Gabigol treinou Vai jogar também O Gabigol não foi relacionado E também treinou Assim Treinou num segundo tempo Não foi uma peça importante Para o esquema Ele ficou no Rio de Janeiro Acho que por último motivo A declaração do Tite É outra fecha que a gente discutiu Porque eu acho que tem várias coisas Já vou chegar no Gabriel Porque ele sempre chama atenção Quando ele fala de Gabriel Mas eu brinquei aqui com o Zinho Com a história da pressão Porque Pra mim essa declaração É mais Vocês falam Ah não sei porque a torcida do Flamengo Não gosta do Tite Eu acho que nesse momento primeiro É porque não apresentou O trabalho Condizente com o elenco Não Estou colocando em cima Do que você disse Não é um trabalho Condizente com o elenco Que o Flamengo tem Depois de 10 meses Esse é um ponto Independentemente de simpatia Ou antipatia E pregressa Outro ponto É esse tipo de declaração Ele foi treinador Da seleção brasileira Ele foi treinador Do Corinthians E ele compara A pressão no Flamengo A pressão no Caxias Não Acho que ele falou De todos os clubes Que ele trabalhou Todos Desde o Vedanópolis Ele não citou o Corinthians Ele citou o Grêmio Ele citou o Inter O Guarani É o Corinthians Eu acho que eu não escutei Não Ele não fala do Corinthians Ele quer dizer Que onde estiver Vai ter pressão Mas é óbvio Que é uma pressão Completamente diferente Não dá Para você comparar A pressão Que tem lá O técnico do Juventude Hoje Que está lá Brigando para não cair Onde está o Caxias O Ipiranga E tal Grêmio e Inter Põem aí como gigantes Com a pressão no Flamengo Gente Não tem Não tem Mas técnico É sempre pressionado Eu acho que sim O do Cruzeiro acabou de cair Toda hora cai Técnico no Brasil Dura em média 5,5 meses Cada seis meses Troca mesmo Porque todo lugar tem Todo torcedor É fanático Agora tem um lugar Que tem mais Torcedores fanáticos Porque a torcida É muito maior Que as outras É óbvio Que tem gente fanática Que vai lá Do Juventude E se o time Não estiver ganhando Vai pichar Vai pedir fulano Embora no Caxias Só para botar Os que estão ali Ipiranga, Grêmio e Inter Foram pichados Já foram prontamente Pintados Se passar na gávea Agora já não tem mais isso Mas isso foi na madrugada Para amanhã de hoje Tem muitas frases aí Que eu li E eu acho que São desnecessárias Não precisa Ameaçar De agredir Não precisa Tem coisas que eu Sabe Acho que Passa do tom Pode reclamar Pode protestar O torcedor tem o direito De reclamar De protestar Mas eu acho que Passa Às vezes você ameaçar Você dizer que vai agredir É para mim Já perdeu a razão Já perdeu a razão Agora O Tite Nesses dez meses De Flamengo Ele teve alguns bons momentos A gente não pode negar isso Teve alguns bons momentos O jogo contra o Vasco da Gama Enfiou seis no Vasco Seis a um Foi um grande jogo Do Flamengo Eu posso enumerar alguns Eu sei que eu não vou enumerar muitos E aí é que pode estar A grande pergunta Do torcedor do Flamengo Por que com um elenco Desse tamanho Um elenco Dessa importância O Flamengo Não consegue jogar Regularmente Com qualidade Aí entra exatamente O que o Zinho falou Tem muitos jogadores fora E entra o que você falou Quem não está fora Está voltando Entendeu? Quem não está voltando Está cansado Não tem uma forma linear De trabalho Não tem uma forma linear De trabalho Não tem toda Não tem o Pedro sempre Não tem o Cebolinha sempre Não teve o Bruno sempre O Gabriel O Gabigol Também não tem sempre Você está entendendo? O Arrascaeta Não tem sempre Mas eu acho muito Tem que ter um trabalho Com Arrascaeta especial Porque entre setembro E outubro Ele sempre se machuca Não sei se é a minha impressão Você vai contar nos dedos Os jogadores Que mantêm uma regularidade Não estou falando técnica não É de sequência de jogos Sem contusão Os dois laterais Laterais direito O Ayrton Lucas O Ayrton Lucas também teve problema Gerson Que também teve problema cirúrgico Gerson, os zagueiros, o goleiro Mas o Gerson ficou um tempo parado Não, mas o Gerson É, o Gerson foi uma questão Cirurgia dele Mas olha Mas ficou Então Também estou com o presidente Não estou aqui Tirando Isentando A também Contribuição Do Tite Sim No momento difícil do Flamengo Mas Todos os outros times tiveram problemas Tem contusão Mas igual no Flamengo Eu queria Tá demais Eu queria citar dois lances do jogo Que eu tenho Algumas dúvidas Por exemplo Eu não consegui ver A agressão Do Cardinhos No Kahneman Eu tenho muita dificuldade De enxergar Não sei se eu que não consigo ver Na movimentação do braço Se pega no rosto Se pega na mão Ou se é só um empurrão O que é E uma entrada Que o Kahneman dá No final do jogo Essa daí Essa entrada que passou aqui Isso aí gente A gente precisa dar uma paradinha Para olhar Precisa dar uma paradinha Para olhar Porque quando o jogador do Flamengo Dá o tapa na bola Para cá Ele só dá uma paulistinha No jogador do Flamengo E tira o jogador Da partida Então Tem algumas coisas Que a gente precisa Esperar o que né Do quinteto Da arbitragem De São Paulo Ontem o Flamengo Foi garfado Na cara dura Confesso que eu não vi Esse é o lance Do primeiro gol Essa dá para colocar na tela A gente consegue ver aqui Quem está em casa também Esse é o lance Do primeiro gol Isso de um jogo Isso depõe contra o jogador E depois de perder chance E contra o treinador Se ele tivesse pelo menos Feito o gol Tem uma muito clara Não sei Acho que estava Nos melhores momentos E que foi o que a gente Acompanhou depois Foi esmiuçando O Zinho já disse Que a gente estava no programa Ele entra numa bola ali Que é para fazer Que é para ser decisivo Aí imagina a cabeça dele Como já estava Pô perdi uma chance O homem está apostando em mim Como é que eu não faço esse gol E etc Aí é expulso E o time perdendo Aí é expulso Ele deve Olha não deve ter sido Uma noite nada agradável Para ele Mas Independentemente do resultado O Grêmio ganhou Legal Pá 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 Achei meio Exagerada Essa atitude De expulsão Acho que todos nós Alguém concordou Com a expulsão Eu fiquei na dúvida Eu tenho muita dúvida Eu tenho dúvida Se esse braço Pega no rosto Quando ele traz E levanta assim Se pega no rosto É É agressão Porque quando a gente Tiver vara A gente vai ter oportunidade De viver melhor A gente tem um programa De Eles brincam Você sabe que na CBF Eles brincam Que isso é um programa De Atari É a gente tem o Money Craft Que é aquela imagem Toda quadriculada Borrada Isso é um Atari Quando a gente Vê aquele bom A gente vai ver direitinho Daqui a pouco Vai ter umas coisinhas Os próprios caras Falam isso São os próprios caras Falam isso Quando a gente Vê um legal A gente vai ver Porque é muito falho Né Essa é A versão Zero Zero Agora o que a gente Viu ontem Vai ver daqui a pouco No programa Demora pra acontecer O Vasco O Palmeiras Que a gente vai ver Mais pra frente Já já A gente vai falar Olha Inédito Inédito Foi muito surpreendente Mas vamos deixar pra frente Continuando nesse jogo aí Mereceu ganhar Jogou melhor E aí O outro lance Que me Eu tô só falando de lance O outro lance Que me chama atenção É o do goleiro do Flamengo No segundo gol E o Davi Luiz Ficaria em frente Pra ele falar É sua Quando a bola entra Porque ele ia se abaixar E pegar Ele foi com o pé Era se abaixar E pegar Joga as copas Agora Ou sai das copas É por isso Que eu acho Que o goleiro É uma posição diferente Dos outros E o goleiro Na minha opinião Deve ser mantido Jogando o máximo De tempo possível O Rossi Precisa de jogo Precisava estar jogando Precisa Porque ele vai ter Que vai ter trabalho Na partida Contra o Penharol E ele precisava estar Com todo É só a minha opinião É só a minha Pode ter opinião Diferente do senhor E o senhor pode ter também Viu seuzinho Então é só a minha opinião O Atlético Mineiro Te responde isso Era pro Rossi Ter jogado É isso Eu me distraí Não Ele quer dizer o seguinte Goleiro É uma posição Que é melhor Deixar jogado Aí eu falei Que o Atlético Mineiro Responde isso pra ele Porque o Atlético Poupou todo mundo E o Everson jogou Porque o goleiro Tem que estar em atividade O Fluminense também Tirou um pouco o pé Mas o Fábio jogou Que vai jogar O Fábio jogou também O John também jogou No Botafogo É, lógico Goleiro normalmente Agora Já tinha sido uma mudança Colocar o Rossi de volta Porque se era Copas Era pra ser o Matheus Contra o Penharol Ou não Não, não O Matheus Cunha É o goleiro Da Copa do Brasil Te explicou isso Então não são Copas Da Copa do Brasil Uma Copa só Agora depois de outra Aí não sei Às vezes até pra poupar Porque aí vem aquele papo Assim Olha Vai que você falha no lance Você tem uma carreira brilhante Pela frente Ele não foi bem ontem Ele foi bem em jogos De Copa do Brasil Mas ontem o Matheus Cunha Não fez um bom partido Aí talvez seja Preferível tirá-lo agora Deixar só o Rossi Pra não estragar O Pascoal tá reclamando De uma outra entrada aqui Que é anterior a esse lance Que é ali Já estão caídos O Cânima já tinha dado A entrada no menino No Wesley No Wesley E o Bandeirinha não viu Pra chamar O Cânima dá uma paulistinha nele Mas dá uma paulistinha Bem dada É o lance anterior a esse Ele saiu do jogo Não conseguiu O Cânima veio correndo Então encontrar um Bom Aí Quando a gente tiver o VAR Eles vão ver O VAR é importante Pra esse tipo de coisa Pra saber o que houve no lance De violência ou não O VAR é importante Quando a gente tiver o VAR Aquele legal Aquele 5.0 Esse bonzão Que estão usando lá na Europa Aí a gente vai ver Com câmeras particulares As câmeras do VAR 18 câmeras disponível Aquela câmera Aquela câmera em cima Empendimento demorando 10 segundos Pra estar resolvido Isso 5 segundos Eles veem a linha No impedimento Aquela A bola se bate no gol Se entra Se não vale Aí eu concordo Plenamente com o Mauro Se você salvar Uma jogada irregular Ou se você der O gol irregular Você pode prejudicar O campeonato Se você der um gol Que uma bola Por exemplo Ano passado Até hoje eu não sei Se aquele jogo Do Atlético Mineiro Com o Flamengo Aquela bola que o Everson Pegou Se foi dentro Se ela entrou ou não Eu não consigo ver Aquela Então Porque não tem Porque a câmera Não ajudou Não tinha a câmera Na linha do gol Né E não tinha Aquela bola com chip Que mostra se entrou ou não Vai no relógio Do apitador Então tem muita coisa Em termos tecnológicos Para evoluir no futebol Para ajudar tudo isso É impossível a gente Não falar do Gabigol Diante da atuação Do Carlinhos Diante da necessidade Do Flamengo De um homem Que coloque ali a bola No último momento Para o gol E por tudo que o Gabriel Já viveu nesse Flamengo Conclua o teu raciocínio Mas eu queria que a gente Entrasse um pouquinho Porque eu tinha que te dar A entender que o Gabriel Não jogou Porque não esteve à disposição Na entrevista coletiva Muitas vezes Isso aconteceu mesmo Como se o Gabriel Não estivesse ali Alguns episódios sim Muitas vezes aconteceu Por culpa do Gabigol Perfeito Eu sou defensor do Gabigol Ter oportunidade agora Com a ausência do Pedro Tenho falado isso Muitas vezes Desde que ele esteja Preparado para isso Porque o Gabigol Que eu estou vendo entrar Não está preparado Não está condicionado É longe o Gabigol Monstro Craque Jogo decisivo Que é E é ruim para ele E é ruim para o Flamengo Então essa palavra do Tite Eu concordo Um pouco no que ele fala Muitas vezes Que ele poderia Ou Que ele quis utilizar Não vejo Que ele morre de amor Não é a primeira opção Não é a primeira opção Do Tite O Gabigol É o Pedro E não é o Carlinhos não Pode ser o Bruno Henrique Pode ser uma outra Formatação Mas assim Mas o fato é O Gabriel está atrás Do Carlinhos né Na fila do Tite Ele de repente Nesse momento Eu estou entrando Na mente do Tite Não é possível Que o Tite ache Que o Carlinhos É melhor do que o Gabigol Não é possível Não é possível Você acha que é uma questão pessoal? Não é possível Não Eu acho que é muito isso O Gabigol não está Preparado Para assumir essa posição Porque o Gabigol Ele teve o problema Do doping Que deixou ele Muito tempo parado E ele não Ele não podia nem Treinar com o time Sim Foi um meio Isso tirou O Gabigol É fominha De treino De jogo Ele é Ele pode ter Todos os defeitos Aí que muita gente Nos bastidores fala Que é marrento Que é isso Que é aquilo Mas uma coisa assim O cara gosta de jogar E gosta de treinar É profissional Mas você ficar Treinando em casa Treinando com personal Um abraço A todos os personagens Eu tenho personal training Mas uma preparação Mas eu estou falando de jogo É outra coisa Pelo amor de Deus Porque às vezes você faz uma colocação O cara já Pô, está falando mal de personal training Não é isso Estou falando Para o nível de campo De jogo De atleta profissional Para ir Para esse duelo E de treinar com o grupo Não é a mesma coisa Quando ele volta É um momento Que o Pedro É o titular É o cara Ele perdeu esse espaço E aí Vem a questão Da camisa do Corinthians Aí ele perde a camisa 10 É multado O torcedor não quer mais ele Aí vira aquela polêmica toda Culpa dele Os dois episódios São problemas Que ele criou para ele Mas que afetou A preparação dele E afetou o clube Aí quando resolve o negócio O negócio assim Não vai para clube nenhum Não vou vender Vai ficar aqui Ainda tem essa situação No Palmeiras Você faz proposta Para liberar o jogador Vai sair Não vai sair Quando vai ficar E aí que ele pode tentar recuperar Ele machuca Ele entra no jogo E tem uma distensão Sim Então acho que tudo isso É o que o Tite quer falar Ele criou problemas Que fez com que eu não desse A oportunidade para ele O que estava jogando Estava muito melhor que ele E não dava para ele jogar E na minha No meu bondelo de jogo Eu não quero jogar com os dois Pedro e Gabigol Então ele está atrás E o Gabigol foi o que? Perdendo o ritmo Tem culpa Ele teve culpa nisso tudo? Teve Né? Pelos problemas que ele criou Mas ele sem o ritmo E quando ele quer voltar Não é o mesmo Gabigol Preparado, gente Não é Então agora Agora que ele vai buscar isso Não sei Eu acho que Não devia ter levado ele mesmo Para o jogo contra o Grêmio, não Se tem alguma chance De ele jogar contra o Penharol É deixar ele recuperando total Acho que ele nem começa o jogo Não Com o Tite? Não vai passar Não começa Com o Melão? Mas assim Se ele Se recuperou Dessa fibrose aí Do problema Treinou Se fortaleceu É uma boa Aí eu acho que ele está À frente do Carlinhos Aí o Tite não pode Não pode olhar para o banco E falar Eu acho que o Carlinhos Nem entra mais Em campo Depois dessa expulsão Cara Eu acho Se eu preciso de botar Um centroavante Aí Tem que ser a vez Do Gabigol Mas é a vez Se o Tite gosta do pivô Ou gosta do centroavante Que sai um pouco da área Não Do que ele gostar É jogo para o Gabigol Para ele trazer o Gabigol O Gabigol Entra num jogo desse Faz um gol E tem estrela para isso Eu estou dizendo O Gabigol Se treinou Essa semana toda E recuperou Pelo menos Do problema da fibrose Acho que ele vai jogar Poucos minutos E aí Vai pesar Está fora de ritmo Porque ele entrou Contra o Vasco Mas logo Com um minuto Ele dá uma puxada na perna Já sentiu Aí ele joga mais minutos Mas aí Vai virando Essa bola de neve O Tite tem razão Que ele está fora de fome E ele está fora de fome Porque o Tite Não dá mais minutos E aí quando ele entra Ele não consegue mostrar Que ele merece ser titular Por quê? Porque ele não vem jogando Estávamos falando Desses meninos Que jogaram ontem Que estão sem ritmo Serve para o Gabigol também Eu acho que o Gabigol Jogou menos minutos Do que esses meninos A gente já viu também Treinador fazer diferença Em recuperação De jogador bom Ou não? Sim Só que eu creio Que a comissão técnica Não esperava Precisar tanto do Gabigol Em forma Porque tinha muitas opções Na frente Aí o Gabigol Não foi dando oportunidades Ficou de fora Por causa do processo Lá da dopagem Aí volta Aí machuca Aí volta E não joga Foi sendo cômodo Para a comissão Não precisar escalá-lo Tem Cebolinha Tem Luiz Araújo Tem Bruno Henrique Tem Pedro Aí agora Todo mundo machucou Caramba Que ótimo seria Se o Gabigol Estivesse voando Mas ele não está Porque ele não vinha jogando Então Não penso nele Saindo lá De titular E espero que não Falei no outro jogo Contra o Vasco Falei até que Podia ser 2x1 Ou não sei o que Com o gol do Gabigol Que eu espero Que ele dê uma resposta Para o Tite Para todo mundo Falei Tite Mas ele tem que mostrar isso Senão o discurso do Tite Continua valendo Ele tem que entrar Em meia hora Meter um gol Porque ele vai falar Eu estou 100% E isso também Não tem acontecido Aí o discurso do Tite Com o César ali Fica justificável Pois é Quando a gente precisou Ele estava machucado Quando ele podia Que o Pedro Ele estava machucado Aí não sei o que E no fundo Não é mentira não Eu ouvi hoje Gente lá Torcedor do Flamengo O blog Dizendo É mentira sua Tite Você nunca gostou dele Esse papo mesmo É mas uma coisa Não invalida a outra Uma coisa não invalida a outra Exatamente Gostar ele não gostou mesmo Entendeu Ele queria O Pedro levou para a Copa Por características diferentes Mas no Flamengo No Flamengo Tira Copa Tira tudo Tira gostar Não gostar No Flamengo Na gestão do Tite O Gabigol Se apresentou melhor Do que os que estavam lá No ataque Não Então o Tite não tinha Não está errado De não ter colocado ele Por isso que esse discurso Acaba valendo mesmo Que a gente saiba Que ele não goste Que ele não tem vontade Nenhuma E coloco talvez Até uma diretoria Que talvez também Não tenha vontade Nenhuma do Gabigol Estourar e meter Dois gols decisivos E Libertadores E chegar lá E pedir um salário Que eles vão ter que pagar Eu acho que tem isso também Não estão fazendo Pode estar tendo Uma fritura assim Mas vamos aguardar Pascoal Para te ouvir Só em cima de tudo isso Que a gente está colocando A gente deu o trabalho Justamente para poder Responder esse torcedor E entender a dinâmica De olhar Quando o Gabriel Esteve à disposição E aí a gente começa Dizendo o tempo do Tite No comando do Flamengo Que são 340 dias Com 66 jogos Dois comandados pelo Matheus Outros 64 pelo Tite O Gabriel Se a gente somar Os dois períodos Que ele teve fora Sendo que um deles Pela suspensão E outros dois momentos De lesão Ele fica ali 70 dias Que ele não está à disposição De 340 Vai E de 49 jogos possíveis No tempo que ele teve À disposição Ele foi relacionado Em 42 Ficou set for Foi utilizado Em 33 Mas teve só Três oportunidades Como titular Sampaio Correia Volta Redonda E São Paulo Pascoal Só para a gente Fazer esse olhar Ampliado Dessa relação Que não começa agora Não é conturbada Só desde a chegada Do Tite na seleção Mas que tem seus Percalços aí também Tem um histórico Muito grande De todo esse passado Dele Desse ano Ele traz o problema Do doping Para essa temporada Traz o problema Das contusões Para essa temporada É Que é o que está ali 36 dias Por conta Do afastamento De tentativa de fraude E outros 34 Lesionados E aí nesse período Mesmo que fracionado Ele perde condicionamento físico Ele perde tempo De treinamento Ele perde tempo De estar preparado Para um jogo E aí o Tite Prefere levar outros Aí o Zinho Relacionou Com o Cebolinha Com o Luiz Araújo Com o Pedro Com o Bruno Henrique Esses caras Estão na frente dele Sim Aí o Flamengo Já se precavendo Que ele pode tomar Uma punição Traz o Carlinhos Que era uma opção Para Que ele foi bem No Campeonato Carioca Jogando no Novo Iguaçu E aí a gente Viu o seguinte Que o Gabriel Foi ficando Foi parando Foi ficando Foi ficando O Gabriel Perdeu força Quando chega No meio do ano Que ele pode assinar Um pré-contrato Com uma equipe O Palmeiras se apresenta Manda para ele Um pré-contrato Tenta conversar Com o Flamengo Para a liberação Do jogador Não consegue O contrato Não vem O Gabriel Mais um problema Camisa do Corinthians As coisas vão se juntando Sim Isso tudo vai Diminuindo o poder dele A pegada dele Mas eu concordo Com uma coisa Que é importante Nessa história Eu se eu sou Treinador do Flamengo Eu levo o Gabriel Para o jogo do Penharol Sim Porque ele pode Resolver o jogo Ele já resolveu Quantos gols Ele fez em decisão Até quando o Flamengo Perdeu Ele fez gol em decisão Da Libertadores Desculpa E assim Para acrescentar No que você está falando E para te ouvir Também Pascoal Não é para colocar No lugar do Arrascaeta De meia Não Para colocar Para resolver Muitos desses jogos Ele entrou No lugar do Arrascaeta Entendeu É uma outra coisa Que é assim Ah tá bom Eu quero E vou dar oportunidade Mas eu gostaria De ver o Gabigol Recuperado Com treinamento Com os músculos Preparado Pode ser jogando Lá na frente Com o Bruno Henrique Com o Arrascaeta Com o Gesso O Gabigol Entrou Na maioria dos jogos Porque o Arrascaeta Que o Arrascaeta se machuca Também É um outro problema Que o Flamengo teve O Tite não consegue Repetir o time Também Pelas lesões Todas que aconteceram Sim São várias E não é só o Gabigol O Gabigol O Gabigol O Gabigol é um assunto Agora nosso Mas vários Não tem esse melhor Condicionamento O time cai de produção Aí a conta Vai no treinador Volto a dizer Não estou aqui Passando o pano não Ele erra também Mas ele tem Muitos problemas Muitos Eu acho que tem Dois pontos Que eu tenho Muita dificuldade De compreender Assim Deste trabalho Como um todo Dessa comissão Como um todo Primeiro que eu acho Que o Tite E a comissão Como um todo Cuidaram muito mal Tanto fisicamente Quanto emocionalmente Dos jogadores Que acharam Que não iriam precisar Isso vale para o Rolohan Isso vale para o Gabriel Isso vale para outros Que a gente pode citar aqui E a outra coisa É a questão do equilíbrio Se o Tite é um treinador Tão marcado Pelo equilíbrio Defensivo e ofensivo No Flamengo Isso não existe Não existe O número de gols Que sofre Assim Por estar na mão do Tite É de ser É alarmante É alarmante E na explicação Sobre o Gabigol Fica parecendo O pai Que está poupando Poxa Eu não vou colocá-lo Se ele não está 100% Contra o Vasco Ele já sentiu Eu preciso Ter essa preocupação Ok Mas essa preocupação Me parece um pouco especial Quando se trata Do Gabigol Porque eu não sei Se o De La Cruz Tinha condição De jogar Contra o Vasco O Arrascaí Jogou duas seguidas Entendeu Em tese O De La Cruz Estava sendo Preservado Nesse jogo Contra o Vasco Para estar À disposição E com condição De jogo Contra o Penharol O Arrascaí Começa no banco É que o Luís Araújo Sente Aí o Penharol Você já pensou No Penharol Ele não estava bem Ele estava baixo Muito abaixo Ele estava muito abaixo Estou falando Pro Penharol Mas eu preciso ganhar Estou em casa É ele Então é ele É o De La Cruz O cara diferenciado O que o Tite Não vê no Gabigol Para colocar mais ou menos Para blocar Voltando de lesão Para não sei o que Ele não tem Ele não tem essa confiança Tem no De La Cruz E não E tem nos outros Tem no Arrascaí Tem no Gabigol Tem no Chess Absoluto do time dele Aí quando ele está Com algum tipo de problema Eu poupo Para cuidar E recuperar Porque eu preciso dele Naquele jogo Tanto é que ele não vai No jogo contra o Vasco Segura Pensando no Penharol Ele segura o Arrascaí No banco É, entra porque o Carlinhos Machuca no jogo Não, não Não, não O Luís Araújo machuca Desculpa O Luís Araújo machuca Que na minha opinião Não era para colocar não Podia ter colocado O Matheus Gonçalves Está entendendo? Porque o Arrascaeta Ele até sai no final do jogo Sim, sai de novo Mas desgasta Para o jogo mais importante Que era contra o Peral Em casa Quando ele saiu Quando ele saiu Naquele jogo do Vasco Da Gama Ele saiu puxando a perna Aquilo me chamou Me chamou muita atenção É porque não era previsão De ele jogar uma hora Naquela partida Enfim Não é um ano brilhante Do Arrascaeta também Que não foram cumpridos E outros que foram mal feitos E agora a gente vai ver Onde vai desembarcar Cara, isso daí É a falta do Tite Enxergar o jogo Cara, enxergar os atletas Que ele tem Olha o jogo que O Matheus Gonçalves fez ontem Se Naquele jogo contra o Vasco Se ele coloca Em vez dele colocar O Luiz Araújo Se ele coloca Na hora que Nossa, mano Na hora que eu lembro disso Me dá até raiva Porque Se você tem Lohan Se você tem Matheus Gonçalves Para que usar sempre Os mesmos caras Todos os jogos Cara, tem que revezar Ah, uma hora Acorda e estoura Uma hora o jogador Não aguenta E estão se arrebentando Todos eles, cara Estão Se lesionando Se naquele jogo Contra o Vasco O Tite colocasse O Matheus Gonçalves Ele poderia ter feito Um bom jogo Como fez ontem Né E o Luiz Araújo Estaria aí A disposição E naquele jogo Arrebentou O Luiz Araújo Entra o Arrascaeta Cansou O Arrascaeta Para jogar depois Contra o Penharol É isso, cara É isso que eu falo É falta de visão O Tite não enxerga O jogo O Tite mexe mal O Tite Escala mal Pelo amor de Deus, cara É muita O Tite é ruim O Tite é fraco Vamos ser sinceros aqui, né Galera Quinta-feira É o jogo da vida É o jogo do ano É o jogo mais importante Da temporada Para o Flamengo O Flamengo Tem que vencer, cara Meu O time do Flamengo É muito bom O time do Flamengo É mal treinado Esse que é o problema Será que esse time do Flamengo Não consegue vencer O Penharol, cara A folha salarial Do Penharol É 5 milhões De reais A folha salarial do Flamengo É mais de 30 milhões A folha salarial do Flamengo São mais de 6 vezes Maior do que a folha do Penharol Não é possível Que o Flamengo Não tenha condições De vencer esse time do Penharol Por 2x0 Por 3x1 Dois gols de diferença Ou um gol de diferença Para levar para os pênaltis Cara Esses caras Tem que suar sangue Na quinta-feira Eles tem que dar vida Porque todo mundo Contra o Flamengo Dá vida Então chegou a hora Do Flamengo Dar vida Em algum jogo E esse é o jogo Já que não fez o dever de casa Em casa No Maracanã Tem que fazer agora Lá No Uruguai Lá contra o Penharol Tem que jogar Tudo que pode Cara É isso aí Porque senão Meus amigos Vai ficar ruim E o Tite Vai cair Se o Flamengo Não se classificar Pode esperar A demissão do Tite Ele vai cair Não vai ficar Pode esperar Valeu galera Tamo juntos Deixa o like Se inscreva aqui No nosso canal E ative o sininho Valeu Fui Fui